Salve meu querido, pra você que é fã do canal e sabe porque tá vendo a minha cara aqui inteira assim, sabe que vem notícia por aí, notícia quente, a saída do forno, na verdade não tá tão quente assim não, ela tá um pouquinho mais fria, mas eu vou explicar isso daí pra vocês, só que já vem chegando, deixando aquele like e mano, logo logo eu tô pra lançar aí um canal novo, eu tô com uma ideia, a não ser que vocês curtam que eu traga essa ideia aqui, eu tô querendo trazer alguns vídeos de Minecraft relacionados a One Piece, anime, enfim, eu tenho algumas ideias, na verdade eu já tenho isso faz um tempo e eu queria continuar postando lá no meu canal de Minecraft, mas eu queria criar um separado pra isso, enfim, vocês acham que eu posto aqui ou que eu crio um outro canal? Comentei aí e mano, fica ligado aí, e bom velho, é o seguinte, eu tava aqui navegando pelo Twitter né, que é a plataforma onde os criadores do BloxFeeds deixam mais as coisas atualizadas né, onde eles comentam, soltam alguns spoilers, os criadores ali, em específico mais um cara chamado Hippie Indra né mano, vocês tão ligado aí, esse aí é famoso, tá na boca do povo, e o que que acontece? Eu, faz um tempo já né, que o BloxFeeds, ele vem naquele paradigma né, que o pessoal tipo assim fala, ah o BloxFeeds não atualiza, o BloxFeeds isso, o BloxFeeds aquilo, enfim, eles criaram né, fizeram o update 15, enfim, o 16 que foram quando eles colocaram, o 15 foi quando eles colocaram o terceiro mundo, se eu não me engano, aí veio o 16, ou foi o 16 que foi o terceiro mundo, enfim mano, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, é, eles fizeram essa ideia né, e basicamente o que que eles apontaram, mano, eu quero só verificar isso, quero só verificar isso, qual o update foi? vixi, vixi, agora eu não, é, agora, agora, agora eu vou ficar, agora, não, pera, eu vou achar, eu acho que foi o update 15, o cachorro acabou de meter a fuga ali, é, foi o update 15 que adicionaram o terceiro mar né, enfim, e desde lá né, eles fizeram o update 16, que foi o update de Halloween, que acrescentaram algumas coisas, não foi nem tanto, e aí eles lançaram o update 17, eles tentaram implementar uma nova lógica, uma nova linha de raciocínio né, porque se você for parar pra pensar, tipo assim, isso aí eles fizeram um negócio meio que pra enganar a gente, mas já eu vou chegar aí, então eles lançaram, falaram que o update 17 ia ser dividido em três partes, o update 17.1, o .2, o .3, atualmente a gente tá no update 17.2 né, e uma das coisas que já vem sendo falada desde quando começaram a cogitar na ideia do update 17 era a dog despertada, e até o momento a gente não viu nada, na verdade a gente, eles colocaram catacuri lá, enfim, é, mas a fruta que veio pra ser despertada foi a fênix né, eles incrementaram o novo sistema pra poder despertar a fruta, e eu acredito que agora essas frutas vão ser assim, e eu particularmente acho muito mais legal e muito mais interessante, porque tipo assim, não é só você pegar a flame ali e despertar, tem um negócio a mais, então eu acho tipo essa ideia bem mais legal, obviamente que os preços ali são uns preços bem salgados né, pra você despertar tem que gastar bastante fragmento, mas tá aprovado. Enfim, e eles fizeram esse sistema de update, e isso basicamente eles tão prolongando né, porque o, se bem que o Blocks Fruits ele sempre demora pra atualizar, e eu concordo e discordo né, porque é, eles querem trazer algo legal, interessante pro jogo, porque às vezes imagina, eles ficam só acrescentando coisas ruins, que o pessoal não gosta, e aí tipo assim, o pessoal para de jogar, não, realmente eles tão ali trabalhando, se dedicando, e, enfim, minha teoria sobre tudo isso, basicamente eles já tem boa parte das coisas prontas, eles só estão acertando alguns detalhes, mas essa, essa update 17.3, eu acho que ela foi um pouco, tipo assim, é, não teria muita coisa pra colocar, basicamente o foco principal dela vai ser a Dog V3, V3, V2 né, eu acho que não vai ter mais nada além disso, é, tipo assim, de tão impactante, eu acho né, e, tem algumas coisinhas a mais que eles querem incrementar né, porque tipo assim, quem já é level máximo, já tá tipo, chega no máximo muito fácil, acaba não tendo muita coisa pra poder tá fazendo, e, e acaba que eles querem mudar nesse sistema, mas o mais importante é que, nesse update, eles vão fazer muita coisa estética, vocês já tão vendo, há muitos vídeos aí, aonde eu tô mostrando pra vocês as novas frutas, que vão ser adicionadas, né, e hoje, essa semana né, é, pra ser mais exato, alguns dias atrás, é, Rip Indra, nos posta essa seguinte foto, One Waked Lighted Sea, rework, né, retrabalho de luz, não despertado ser, bom, o que você deve estar perguntando, o que que seria, é, rework, quando eles colocam essa rework, né, é, basicamente isso significa que eles estão retrabalhando, tipo, é um retrabalho, que eles estão refazendo, né, alguma coisa, e, tipo assim, vocês sabem qual que é o ataque da C, é o, o ataque da C, o C da Light, e eles tão fazendo isso daqui, outra fruta também que eles mostraram, foi essa daqui, que é o C da Dragon, ó, o que que ele tá falando? O novo efeito está limpo, então, tipo assim, é, eu, inclusive, tô até usando a Dragon, então, depois eu vou entrar ali no bloco de frutos pra gente poder testar, né, é, Dragon Wake, Dragon Wake, o cara tá desesperado e queimando pra despertar, é, ele mostrou também a questão dos mares, mas tem uma coisa que ele mostrou, há um tempo atrás, que eu deixei isso passar batido, e eu estava aqui, reanalisando, vendo os tweets dele, e foi sobre isso que ele me postou, que eu achei bem interessante, ó, vamos traduzir, né, porque a gente, né, ó, o novo sistema secreto está chegando na próxima atualização, e a próxima atualização, 17, a última, né, update da U17, que deve tornar as compilações mais interessantes e únicas, o que ele quer dizer com compilações? Quando você escolhe ser um, tipo, ou usar, é, estilo de luta e fruta, enfim, é, torna as builds melee mais sword, é, barra gun, então, tipo, entre estilo de luta, espada, ou, é, gunner, mais viáveis, ao invés de sempre usar melee mais fruta, é uma coisa que eu estava falando quando eu fiz a minha série de gunner, onde, basicamente, é, tipo assim, mano, não tem muito por que você ser gunner, tá ligado? Compensa mais você, basicamente, ali, ser melee e fruta, né, é, a, o espadachinho e as outras coisas, você acaba usando pra, tipo, dar um combo, né, você não, de fato, coloca o seu damage ali, por quê? Porque, mano, é óbvio, a fruta você tem cinco habilidades, a espada você tem duas, às vezes três, não, acho que é só duas, o gunner também é só duas, então, tipo assim, não compensa, cara, não compensa, é, enfim, é, resolver o problema das pessoas com dinheiro acumulado, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, né, eu era pra ter um pouquinho mais, confesso, mas, logo, logo, isso aí, a gente dá um jeito, é, e eles vão arrumar uma nova opção pra essa pessoa gastar money, como, eu não sei, enfim, temos a continuação aqui, né, aonde eles falam, né, da mais, é, mais variedade de espada, armas e acessórios, em vez de sempre usar seus itens de maior dano, então, tipo assim, eles querem colocar variedades, ainda não entendi muito bem, mas, né, vamos ver como é que isso aí vai acontecer, melhora a economia adicionando algo mais raro que frutas no fim de jogo, porque, tipo assim, hoje em dia a gente tá naquela corrida pelas frutas, né, mano, a gente não quer mais nada além do que fruta, então, tipo assim, eu fico girando, eu fico comprando, o que a gente tá mais ali afoito é por causa disso, é, permitindo-nos introduzir itens mais caros ao comércio, como frutas permanentes, bem como mais slots de comércio, quatro, é, quatro menor que nove, tipo, é, nove trades, eu não entendi muito bem essa parte aí não, talvez tenha um erro de tradução, mas eu acho que eles estão falando de, na troca, é, onde você vai poder trocar frutas permanentes, tipo, pegar uma, trocar, enfim, não entendi muito bem essa, essa linha de raciocínio, mas a gente conseguiu já entender algumas coisas, e é que nem eu tô falando pra vocês, eu sei que o update 17, parte 3, tá próximo, porque o hip intro, ele tá postando bastante coisa, né, obviamente que eles estão acertando alguns detalhes, e eles não lançam sempre, assim, porque, cara, uma coisa que eu percebi que eles evitam é deixar o Blocks Fruits com muito bugs, né, eles deixam, tipo assim, o mais certo possível, eles provavelmente testam bastante, eles devem ter uma equipe pra poder ficar testando essas coisas, então, assim, eu tô bem ansioso, confesso, pra esse próximo update, né, mano, não vou mentir pra vocês, eu tô, tipo, bem, bem, bem ansioso, porque, claro, é óbvio, né, mano, vai ser um update aí que, quando tiver mais perto, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer algumas coisinhas que tem pra fazer, eu já meio que já me preparei com a Doug, né, eu já peguei a maestria suficiente pra poder, é, despertar a Doug se ela vir no mesmo padrão que a Fenix, né, mas, assim, ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero fazer, e eu vou fazer, então eu quero me preparar mais ainda, que eu acho isso, tipo, muito mais interessante, muito melhor, tá, agora eu tô aqui no Blocks Fruits, e a gente tá com a tecla C aqui, ó, pra poder testar, tá vendo que ela tem toda essa bola vermelha que vocês estão vendo? Sendo que eu posso colocar aqui pra mostrar pra vocês que, diferente, o ataque da C agora, ela é algo, né, mano, diferente, ela tá mais clean, principalmente como o Ripindra falou, vou mostrar pra vocês, e quero que vocês gravem bem essa imagem na cabeça de vocês, ó, esse aqui é atual o ataque, né, e hoje, ó, ó, mostrar aqui, ó, já dei cara, ó, ó, esse é o C, tá vendo? Mano, vai ficar bem melhor, na minha opinião, né, tipo, é algo que eles vão mexer bastante, eu acredito que eles vão fazer isso, mexer bastante na estética do jogo, como eu já falei pra vocês, eu acho que essa update vai ser bem mais estética do que qualquer outra coisa, então, mano, referente a isso eu fico bem tranquilo, mano, é, pra mim, espero que traga mais coisas, né, a gente não quer pensar que vai ser, tipo, algo mais, é, simples, mas vamos ver como é que vai ser as coisas, eu acho que vai estar repleto de novidades, vai ter muita coisa interessante, que eu estou bem ansioso pra poder estar testando, mas é isso, eu queria mostrar pra vocês aí esses novos ataques, que eu acho bem legal, era algo que eu não tava esperando, mas, mano, é sempre bom, né, sempre bom. Família, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais diferente, conversando com vocês, trocando aquela ideia marota, deixa aquele like, tamo junto, até a próxima e tchau!